De volta com você que se liga aqui no LAC Concursos, link seu sucesso. Eu sou o professor Edenilson Moraes e a gente continua estudando história do Brasil. E o nosso tema de hoje é abertura política e redemocratização. Então a gente vai entender quais foram as formas, os mecanismos utilizados no processo de redemocratização do Brasil. As lutas, as intensas lutas pelo restabelecimento da plena liberdade, da garantia de direitos constitucionais, do direito de votar novamente, de se eleger um presidente da República no Brasil, a luta pela anistia, a campanha das diretas, são alguns dos temas que nós vamos discutir numa boa na aula de hoje. Para você que está com esse estado civil aqui, construindo minha vida, buscando os meus sonhos, caindo e levantando, vivendo, aprendendo. Vamos lá. Pessoal, processo de abertura política no Brasil, vamos lá, o processo de abertura política no Brasil ocorre ao longo dos governos dos últimos dois presidentes do período militar. Você se recorda que a gente falou na aula anterior que ao longo do regime militar brasileiro, os 21 anos que perdurou a ditadura no Brasil, nós tivemos cinco presidentes da República. O primeiro, Castelo Branco, o segundo foi Costa e Silva, o terceiro foi o Emílio Garrasta Azul Médici, o quarto foi o presidente Geisel e o quinto o presidente Figueiredo. Beleza. A gente falou na aula anterior também que haviam duas linhas de ação entre os governos militares. A linha Sorbonne, que era a mais moderada, e a linha dura, que era a mais radical, que era a porrada mesmo. Dos cinco presidentes, três são da linha moderada. A Sorbonne, oriunda da Escola Superior de Guerra. E dois são barra pesada. Dois são da linha dura. O presidente Costa e Silva, aquele que implementou o AI-5, que é o principal instrumento arbitrário do período militar. E o presidente Médici, que representa justamente o auge da ditadura. Os anos de chumbo, a violenta repressão aos opositores do regime, a fase do crescimento econômico, o milagre brasileiro, e também a fase da campanha ufanista, a propaganda a favor do ultranacionalismo. Para frente, Brasil. Brasil, ame-o ou deixe-o. Os dois últimos presidentes, o presidente Geisel e, sobretudo, o presidente Figueiredo, vão restabelecer a democracia, pera lá, paulatinamente, assim, a passos de tartaruga, lentamente, a conta-gotas, processo de abertura lento, gradual e seguro. Ao longo dos 21 anos do regime militar brasileiro, nós tivemos vários movimentos de oposição. Há exemplos da guerrilha urbana, que realizou assaltos a bancos, que realizou sequestros de embaixadores para conseguir libertar prisioneiros políticos no Brasil. E a guerrilha rural, que aconteceu no Vale do Ribeira, que aconteceu no Sertão da Bahia, que aconteceu também lá na região do Araguaia, a famosa guerrilha do Araguaia, comandada pelo PCdoB. Então, teve guerrilha urbana e teve guerrilha rural, ambos exterminados pelas forças governamentais. Outro movimento de oposição importante são as lutas operárias. As greves que já haviam acontecido lá no final do mandato do presidente Costa e Silva, greves de contagem e de Osasco, voltam a acontecer agora na região do ABC. A região do ABC paulista, onde vai emergir lá em 1978, 1979, surge a figura da liderança sindical de Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula comandando greves operárias lá na região do ABC, em São Paulo. Também nessa época, nós temos a campanha pela anistia. O que é a campanha pela anistia? É a luta pela libertação dos presos políticos no Brasil e pelo direito de retorno dos exilados políticos. Então, há uma intensa campanha que vai reunir intelectuais, artistas, lideranças sindicais, lideranças populares, diversos segmentos da sociedade brasileira, empunhando a bandeira da anistia. Mas perceba a defesa de uma anistia que fosse ampla, geral e irrestrita. Essa era a campanha da anistia. A defesa da sociedade civil, lá no ano de 1979, era por uma anistia que fosse ampla, geral e irrestrita. Coisa que não aconteceu. Outro importante movimento social em prol do retorno da democracia no Brasil foi a célebre campanha das diretas, as famosas diretas já, a partir da emenda proposta pelo então deputado federal por Mato Grosso, deputado do PMDB, Dante de Oliveira. A emenda Dante de Oliveira pedia a convocação de eleições diretas para presidente da República. O povo foi às ruas do Brasil, em diversos comícios, vestindo a camisa verde e amarela, vestindo a camisa eu quero votar para presidente. A emenda Dante de Oliveira não foi aprovada pelo Congresso Nacional. E aí a transição teve que ser feita pela via indireta. Muito bem, vamos agora então conferir uma questão relativa a esses assuntos, a esses movimentos aí importantes. As guerrilhas urbanas e rurais, as greves operárias de 1978 e 1979 e a campanha pela anistia no Brasil tiveram que resultado? Vamos analisar as alternativas. Letra A, fizeram parte da implantação do primeiro governo militar? Nada disso, pessoal. Esses são fatores de crise do regime militar, são fatores que vão contribuir para um maior desgaste do governo militar no Brasil, porque a sociedade cada vez mais clamava pelo retorno da democracia. A alternativa B, constituíram movimentos de oposição à ditadura militar? Beleza. Confere, pode assinalar aqui. A alternativa B de bola, a alternativa correta aqui na nossa questão. Letra C, foram estratégias repressivas adotadas pelos militares? Nada disso. São movimentos sociais, são movimentos populares, são movimentos feitos por segmentos da sociedade brasileira. Claro que as guerrilhas são movimentos que eram inspirados aí no comunismo. tinha uma extrema esquerda, inspirado aí no modelo maoísta, por exemplo, trotskista, não é? Mas aqui, greves operárias, campanha pela anistia, movimentos que tinham um segmento maior da sociedade apoiando. Letra D, consolidaram o poder autoritário dos presidentes militares? Não. Promoveram o sucessivo desgaste do poder dos presidentes militares? Letra E, opuseram-se à redemocratização durante o período militar? Muito pelo contrário, pediam a redemocratização do Brasil. Ok, vamos para mais um tema que a gente vai discutir importante aqui, pessoal. A reação da linha dura no Brasil. Porque, olha só, havia um projeto de abertura política em curso no Brasil, não é? De promover uma abertura lenta, gradual e segura. Um processo de redemocratização comandado pelos militares. Porém, haviam segmentos nas forças armadas que eram contra a entrega do poder para os civis. queriam que o regime militar se estendesse por mais tempo. A linha dura vai promover uma série de ações contrárias à redemocratização do Brasil. Aqui eu elenco alguns dos atos promovidos pela linha dura. Você lembra que a linha dura era a ala mais radical das forças armadas, que não aceitavam fazer concessões para os civis e que queriam um governo forte e repressor. Eles vão promover uma série de ações contra a abertura política, pessoal. Entre essas ações, nós podemos destacar, olha só, o assassinato do jornalista da TV Cultura, Vladimir Herzog, em outubro de 1975, lá no Doicode, em São Paulo. Vladimir Herzog foi convocado a depor no DOPS, lá em São Paulo, e acabou morrendo. Acabou sendo morto lá pela linha dura. Foi torturado e morto. Herzog era um dos defensores aí da redemocratização do Brasil, do retorno à liberdade política. Assim como o líder sindical, Manuel Fiel Filho, em janeiro de 1976, também foi assassinado. Temos um outro ato importante, outra importante ação contra a abertura política, foi o envio da carta-bomba para a sede da OAB. A OAB era uma das organizações que lutava pelo retorno da democracia no Brasil. A OAB, também a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, eram organismos importantes que clamavam, ali na década de 70, começo da década de 80, pelo retorno da democracia no Brasil. Então, houve um envio de uma carta-bomba que visava matar o presidente da OAB, e acabou matando a secretária da OAB, dona Lídia, acabou falecendo. Outro célebre acontecimento dessa época foi realizado no show de comemoração do 1º de maio, do Dia do Trabalhador, no Rio de Janeiro, no Rio Centro, onde militares da linha dura iriam colocar uma bomba embaixo do palco, para promover lá um arruaço e colocar a culpa nos opositores do regime militar. Essa bomba acabou sendo detonada no Puma, onde estavam os militares, matando os dois. Esse é o atentado do Rio Centro, que aconteceu em 30 de abril do ano de 1981. Essas são algumas das ações da chamada linha dura, que eram contrárias à política de abertura, de redemocratização, o processo de redemocratização do Brasil. Esses atos acabaram contribuindo para a desmoralização completa dos militares que faziam parte da ala da linha dura. Vamos conferir uma questão relativa a esse tema que a gente acabou de falar, sobre esses temas relacionados com a ação da linha dura e a repressão aos movimentos que pediam o retorno da democracia no Brasil. Vamos lá. Observe a capa do exemplar número 16 do jornal Ex, publicado em novembro de 1975. É a capa do jornal Ex, ou Ex, se você preferir. Olha só a capa do jornal. Está dizendo assim. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. A morte do jornalista Vladimir Herzog. Então, esse jornal está falando sobre o assassinato de Vlado, o jornalista Vladimir Herzog, lá no Doicó de São Paulo. E denunciando isso aí. Chega de tortura, chega de opressão. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Sobre as intenções dos editores, é correto afirmar que, vamos lá, a alternativa A, declaravam de forma indireta seu apoio ao regime militar, então, em vigor no Brasil. Não. O jornal não está fazendo apoio ao regime militar. Está denunciando a violência. Está denunciando a repressão. Está clamando por justiça. Clamando por liberdade, retorno da democracia no Brasil. A alternativa B, faziam referência à tradição pacífica do povo e do governo brasileiros. Não. Está falando do assassinato de um jornalista que foi convocado para dar um depoimento e saiu de lá direto para o IML. Foi direto para o cemitério. Foi assassinado. Então, é violência. Não está falando de tradição pacífica nenhuma. Letra C. Apoiavam a perseguição aos comunistas. Característica marcante do período. Claro que não. O jornal está clamando ali por investigações sobre a morte do jornalista. Está pedindo punição aos culpados. Letra D. Estimulavam a ação de grupos paramilitares e de jovens guerrilheiros. Não. Na capa daquele jornal, a gente não está vendo nenhum incentivo à luta armada. Não. Ali nós temos a luta pela liberdade. Pede que a liberdade abra suas asas sobre nós. Nos proteja. Restabeleça a democracia no Brasil. Então, chegamos à alternativa correta. Por exclusão. Já excluímos a letra A, a letra B, a letra C, a letra D. Sobrou-nos só a letra E. Escolheram o estrofe do hino da Proclamação da República para denunciar arbitrariedade do Poder Executivo. Então, esse é um trecho do hino da Proclamação da República no Brasil. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Das lutas da tempestade. Então, eles pegaram um trecho aí do hino da Proclamação da República. Liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós. E usaram como título para denunciar os crimes, as arbitrariedades, a tortura nos porões da ditadura. Letra E. Pronto. Bom, bacana, 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 pessoal. Vamos em frente e continuar tratando aqui dos temas principais aqui que a gente tem que tratar. Em relação ao processo de abertura, agora sim, processo de abertura. Gente, esse processo de abertura vai ter início a partir do momento em que ocorrem crises econômicas no Brasil. Processo inflacionário, tem um processo de diminuição do crescimento econômico. O Brasil viveu o auge da ditadura durante o governo Médici, que é a fase do milagre econômico. Mas aí, no ano de 1973, ocorre o primeiro choque do petróleo, onde o preço do barril do petróleo cresce muito, 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 em razão da guerra do Yom Kippur e da reação dos países árabes, dos países membros da OPEP. Então, como o Brasil era dependente de capital externo, era dependente de importação de petróleo, vai ser atingido no alvo, vai ser atingido no centro de seu crescimento econômico. Aí volta a inflação galopante, voltam os índices alarmantes de desemprego e aumentam as críticas aos presidentes militares. É por essa razão que Ernesto Geisel vai ser obrigado a dar início a um processo de abertura. E como é que foi esse processo de abertura? Foi um processo de abertura lento, gradual e seguro. Vamos até anotar aqui, pessoal, as características. É o chamado projeto Golbery-Geisel. Ou Geisel-Golbery, se você preferir. Que o Geisel era o presidente da República e o ministro Golbery era chefe da Casa Civil. Então, o projeto Geisel-Golbery é o projeto de abertura do Brasil. Como é esse projeto? É da seguinte maneira. Projeto lento, gradual e seguro. Ou seja, é um projeto que seria conduzido especificamente pelos militares, que vão adotar gradativamente medidas para, de maneira processual, ir promovendo a abertura política brasileira. Temos, entre outras ações, no ano de 1978, a extinção do famigerado AI-5. O AI-5 foi o mais arbitrário ato implantado pelos militares. Aquele que retirava, inclusive, o direito de habeas corpus, que, inclusive, autorizava a prática de arbitrariedades, inclusive da tortura. Ele foi extinto no ano de 78. Portanto, o AI-5 vigorou durante 10 anos. Foi implantado em 1968 e extinto em 1978. Há uma campanha pelo fim da censura prévia. E, no ano de 1979, foi aprovada a lei de anistia. O governo do presidente João Batista Figueiredo, O último presidente do período militar aprovou a lei de anistia. Mas foi uma anistia parcial, pessoal. Porque, ao mesmo tempo que a anistia libertava os presos políticos do Brasil e permitia o retorno dos exilados políticos para o nosso país, a lei da anistia também absolvia aqueles militares que haviam praticado arbitrariedades. Inclusive, práticas da tortura nos porões da ditadura. É a lei da anistia aprovada em 1979 pelo presidente Figueiredo, que também estabeleceu, no mesmo ano, o fim do bipartidarismo no Brasil. Até então, existiam só dois partidos. A Arena, o Partido de Sustentação do Regime Militar e o MDB, o Partido de Oposição. Com o objetivo de dividir a oposição, que estava ficando muito forte naquele contexto histórico, o presidente autorizou o retorno do pluripartidarismo no Brasil. Sendo assim, voltaram os partidos que estavam colocados na ilegalidade e surgiram muitos outros partidos políticos, tais como o PDT, o PT, o PP, surgiu o PMDB e muitos outros partidos nesse contexto de processo de abertura política no Brasil. Olha só uma questão muito importante elaborada pela Banca Vunesp. Olhe no lance aqui, pessoal. O processo de descompressão do sistema político começara a ser orquestrado em 1975 pelos generais Ernesto Geisel e Golberido Couto e Silva, ambos convencidos de que a ditadura deveria fazer suas escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção. Este é um fragmento falando do processo de abertura política brasileira, processo lento, gradual e seguro. Foi extraído de uma obra muito importante que eu indico à leitura. é o livro das professoras Lília Moritz Schwartz e Eloísa Starling, o livro Brasil, uma biografia. Um livro fantástico que fala da história do Brasil, Brasil, uma biografia. Conta a história do Brasil como se o Brasil fosse uma pessoa, contando a história do Brasil e dos brasileiros. Um livro que, inclusive, tem aparecido bastante em provas de concursos e vestibulares. Portanto, vale a pena a leitura, pessoal. Entre os momentos mais marcantes desse processo, que se iniciou nos anos de 1970 e se estendeu até a década seguinte, é correto afirmar. Então, vamos lá. Vamos entender do que está falando essa nossa questão. Fala do processo de abertura. O que é esse processo de abertura, professor? Vem a ser o processo de redemocratização do Brasil. Vamos conferir, então, as alternativas. Letra A. O ano de 1982, quando explodiu um grande movimento de massas favorável às eleições diretas, é embalado pelas vitórias da oposição nos governos estaduais. Olha só. O processo de abertura não está falando exatamente disso aqui, pessoal. É correto afirmar, então, está falando do processo de abertura iniciado nos governos do presidente Geisel e tendo movimento no governo seguinte, do Figueiredo. Olha só. O ano de 1982 é um ano importante. É um ano em que foram realizadas eleições, eleições estaduais, eleições para governadores dos estados. E, na grande maioria, na maioria esmagadora dos estados brasileiros, a oposição venceu. Inclusive em estados importantes, como Minas Gerais, onde Tancredo Neves foi eleito, São Paulo, onde Franco Montoro foi eleito, Rio de Janeiro, onde Eleonel Brizola, do PDT, foi eleito. Então, olha só. As eleições estaduais de 1982 são importantes porque marcam o aumento do desgaste dos governos militares, porque a oposição venceu na maioria esmagadora dos estados brasileiros. Mas essa afirmação aqui está incorreta. Por quê? Por que está incorreta, professor? Porque, olha só, Qual que é o grande movimento de massas favorável às eleições diretas no Brasil? Esse processo, essa marcha, esse grande movimento de massas, ficou conhecido como direta já. Foi nos anos de 83 e 84. O lançamento da emenda Dante de Oliveira, 1983. A campanha das diretas, 1984. Então, está errado aqui. 82, nós temos eleições para governadores dos estados. Letra B, olha só. O bienio, 1978, 1979, quando o AI-5 foi extinto, acabou o AI-5. A lei da anistia foi promulgada, foi aprovada pelo presidente Figueiredo, e extinguiu-se o bipartidarismo, passando a ver no Brasil vários partidos políticos. Correto? Processo de abertura. Começa no governo Geisel, extinção do AI-5. Prossegue no governo Figueiredo, aprovação da lei da anistia, em 1979, mesmo ano em que ocorre o reestabelecimento do pluripartidarismo no Brasil. Alternativa C, o ano de 1985, quando o primeiro presidente civil foi eleito diretamente depois de 21 anos de ditadura, em que apenas militares estiveram no poder. No ano de 1985, foi eleito no colégio eleitoral, isto é, foi eleito de forma indireta Tancredo de Almeida Neves, primeiro presidente civil a ocupar este cargo após 21 anos de regime militar. Mas ele não foi eleito diretamente, pessoal. Ele foi eleito de forma indireta. Por que razão, professor? Lembra da campanha das diretas já? Da emenda Dante de Oliveira? Pois é. Ela foi derrotada no Congresso Nacional. Sendo assim, a transição para o governo civil se deu de forma indireta. Alternativa D, o ano de 1986, quando os primeiros militares acusados de tortura começaram a ser processados, levados a julgamento e presos posteriormente. Isso nunca aconteceu, meu querido. Errado. E letra E, o bienio 1988-1989, quando foi eleita a Assembleia que escreveu a Constituição, que só entrou em vigor depois do plebiscito sobre a forma de governo em 1993. Erradíssimo! Está super errado. Por que razão, professor? Primeiro, os representantes da Assembleia Nacional Constituinte, que redigiram a nossa atual Carta Magna, foram eleitos no ano de 1986. A nossa atual Constituição, a Constituição Cidadã, foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Beleza? Muito bem. Continuando a falar sobre o processo de abertura, a gente já viu que foi um processo lento, gradual e seguro, que teve o início aqui no governo deste presidente, o presidente Geisel, e que teve prosseguimento no governo seguinte, o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, presidente que teria dito é para abrir mesmo, e quem não quer que eu abra, eu prendo e arrebento, fazendo uma referência aos três locados militares da linha dura, aqueles que não aceitavam o processo de reabertura política do Brasil. Vamos conferir mais uma questão importante sobre este processo histórico. Vamos a ela. A partir de meados da década de 1970, a ditadura militar brasileira iniciou um lento processo de abertura. as medidas liberalizantes que aos poucos fizeram o país retornar a uma democracia foram comandadas. Então, olha só, o comando da questão pede que você assinale corretamente a alternativa que apresenta quem é que liderou, quem é que esteve à frente do processo de redemocratização, quem é que aprovou as medidas que aos poucos foram liberalizando o sistema político no Brasil. Letra A. Pelos estudantes universitários lutando pela reorganização de suas entidades. Não, pessoal. Quem é que comanda o processo? O projeto Golbery-Geisel, o processo de abertura política lento, gradual e seguro do jeitinho que os militares queriam conduzir? São eles próprios, são os militares, eles não vão conceder à sociedade civil o direito de liderar esse processo. Eles vão fazer questão, a gente entrega o poder, mas vai ser do nosso jeito. Vai ser lento, gradual e seguro. Segura a onda aí porque vai ser bem devagar, vai atravessar a década de 70 e chegar até meados da década de 80. Alternativa B, pelos sindicatos de trabalhadores em busca de melhores condições de vida e trabalho? Para com isso, né? Aqui pra você, Farroupilha. Claro que não. Letra C, pelas autoridades militares buscando promover uma transição sem revanchismos. Exatamente. Esse era o objetivo dos governos militares. promover, promover, então, um processo de redemocratização, mas garantir que não houvesse severas punições aos que promoveram arbitrariedades no Brasil. Seria, então, uma transição sem revanchismo. Tá aí, então, correta alternativa C de casa. Temos ainda a letra D, pelos políticos do MDB exercendo sua função de partido de oposição ao governo? Não, gente. O processo de abertura foi conduzido pelo governo militar. Letra E, pelo empresariado nacional, contrário à política econômica praticada pelos militares? Não, os militares garantiram o processo de abertura, que foi lento, gradual e seguro, para que essa transição viesse sem revanche, sem revanche por parte da sociedade civil. Essa abertura política que a gente já falou aí, pessoal, se deu, é o chamado Projeto Geisel, que é o presidente do Brasil, presidente da República, e o ministro Golberido Couto e Silva, iminência parda, olha ele aqui, que era o ministro chefe da Casa Civil no Brasil, com a adoção de uma série de medidas liberalizantes, no país. Importante ressaltar que, ao longo do início da década de 80, lá no ano de 1984, o Brasil conheceu um importante movimento de massas, que reuniu centenas de milhares de pessoas, no cômpito total, podemos dizer, milhões de pessoas em várias cidades brasileiras, nos sucessivos comícios que eram realizados, comícios esses que tinham a participação de políticos, de intelectuais, de artistas, cantores, personalidades diversas, lideranças sindicais, estudantes, enfim, uma grande participação da sociedade brasileira. Os comícios das Direta Jás, os comícios que eram inspirados na emenda Dante de Oliveira, que pediam uma transição direta para o governo civil, que a eleição em 1985 fosse de forma democrática, que o povo tivesse o direito de votar para presidente. Essa é a campanha das Direta Jás, que tinha a participação do locutor Osmar Santos, Osmar Santos, grande narrador esportivo, era o locutor oficial das Diretas, do comício das Diretas. Fafá de Belém, grande cantora paraense, todo o comício das Diretas cantava a capela ao hino nacional brasileiro. No comício das Diretas, várias lideranças, Brizola, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Mário Covas, Franco Montoro, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, toda aquela galera que estava clamando pelo retorno da democracia no Brasil. Infelizmente, a campanha das Diretas não foi vitoriosa, porque quando a emenda foi votada no Congresso Nacional, ela foi derrotada, pessoal. Infelizmente, ela não conseguiu o número total de votos, os dois terços do Congresso, para que ela fosse aprovada. Então, ela foi rejeitada, a transição teve que ser pela via indireta. Em 1985, Tancredo Neves derrotou Paulo Maluf no Colégio Eleitoral, promovendo, a partir daí, o início da Nova República, ano de 1985. Ao longo da Nova República, governo do presidente José Sarney, na medida em que Tancredo Neves, apesar de ser vitorioso no Colégio Eleitoral, não chegou a assumir a presidência, porque, às vésperas da posse, ele aduentou-se, ficou hospitalizado e acabou falecendo em 21 de abril de 1985. Portanto, recaiu sobre os ombros de José Sarney, um político que havia construído boa parte de sua trajetória política em partidos conservadores, inclusive participando da Arena, apoiando o regime militar e depois participando do PDS, que depois virou PFL, hoje é DEM, recaiu sobre José Sarney a tarefa de reconduzir o Brasil nos trilhos da democracia, combater o processo inflacionário, que era galopante naquela época, combater a crise econômica, o desemprego e receber a plena democracia com a aprovação de uma Constituição que é a nossa atual Carta Magna, datada de 1998, a Constituição Cidadã. questão para você aqui, Vunesp, vamos lá, pessoal, questão importante, questão importante, olha só, gente, vamos ver aqui então a questão que fala, que fala, que fala, vamos ver se essa questão aqui, o processo de descompressão do sistema político começa a ser orquestrado em 1975 pelos generais Ernesto Geisel e Golberido Couto e Silva, ambos convencidos de que a ditadura deveria fazer suas escolhas e definir o momento mais conveniente para revogar os poderes de exceção. Tal processo tinha objetivo de, olha só, a mesma citação que a gente viu numa questão anterior, é do livro Brasil, uma biografia das professoras Lilian Moritz e Heloisa Starling. Qual que era o objetivo do processo de abertura? Seria, alternativa A, efetivar um projeto de institucionalização da ditadura de tal forma que os poderes de exceção fossem revogados, mas os militares ficassem no poder por tempo indeterminado? Não, pessoal, esse não era o objetivo. Era um projeto de institucionalização, de redemocratização, não de ditadura, de lentamente, de forma gradual, ir removendo os instrumentos de arbitrariedade até o fim do governo militar, quando o poder seria devolvido para as mãos dos civis. Fato que acontece em meados da década de 1980. Alternativa B, vamos para a próxima alternativa, já que a alternativa A está incorreta. Letra B, garantir uma abertura política em que os exilados não teriam o direito de voltar ao Brasil, assim como os presos políticos permaneceriam detidos até que se completasse a redemocratização. Óbvio que não. É evidente que esta afirmação está incorreta. O projeto de abertura previa o retorno dos exilados políticos à liberdade dos presos políticos. Processo de anistia que esteve no bojo do processo de redemocratização do Brasil. A lei de anistia que foi aprovada no ano de 1979. Fique atento. Alternativa C, manter a oposição longe do executivo de modo a garantir que a transição se realizasse de maneira tutelada, restrita ao círculo civis aliados e sem riscos institucionais. Correto, pessoal? Era esse o objetivo do projeto Geisel-Golberi. Projeto de abertura. Abertura lenta, gradual e segura. Era isso. Manter a oposição longe desse processo. Longe do executivo. Longe do comando do processo de redemocratização, do projeto de abertura, para que não ocorresse revanchismo. Então, essa transição deveria estar tutelada. Ou seja, uma transição para a democracia sob a tutela do Estado. E quem é que estava governando o Estado? Os militares. Presidente-general Geisel presidente-general Figueiredo. Beleza? Então, a alternativa C está correta. A alternativa D realizar uma abertura política plena. Olha a palavrinha ali, cara. Cuidado com essa palavrinha. Abertura política plena, restabelecendo os direitos políticos e as liberdades civis no tempo mais curto. Olha a outra palavrinha. mais curto possível, superando a situação autoritária na qual o país se encontrava. Você viu as três palavrinhas que caracterizam o processo de abertura política no Brasil, não lembra? Lento, gradual e seguro. Então, está incorreta a alternativa D. Letra E. Sustentar o bipartidarismo do MDB e da arena na cena política nacional. impedindo com isso a legalização de partidos e grupos políticos mais à esquerda, tais como o Partido Comunista. Negativo. Como a gente viu, no ano de 1979, foi extinto o bipartidarismo no Brasil e restabeleceu-se o pluripartidarismo. Os partidos políticos que estavam na ilegalidade como o Partido Comunista, como, por exemplo, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, voltaram e surgiram novos partidos como o PT, o PMDB, o PP e por aí vai. Ok? Bacana, então. Agora a gente fala do governo Figueiredo. O governo Figueiredo é o último governo do período militar. É o governo que aprova a lei de anistia. Lembra que a sociedade civil queria um processo de anistia amplo, geral e restrito? Mas ele não foi. Foi do jeito que os militares queriam. Porque, se por um lado a anistia libertou presos políticos e permitiu o retorno de exilados, absorveu também os militares envolvidos em arbitrariedades. Temos também o retorno do pluripartidarismo também em 79. O governo Figueiredo é caracterizado por intensas crises. Meu Deus do céu. Inflação elevadíssima, pessoal. Custo de vida lá nas estrelas. Extremamente cara a vida no Brasil no início dos anos 80. Carestia terrível que as camadas populares sofriam na pele. No ano de 1982 aconteceram eleições diretas para governadores dos estados. E como já mencionamos, a vitória foi expressiva de partidos de esquerda como o PMDB e o próprio PDT que conseguiu emplacar uma vitória improvável no Rio de Janeiro. Leonel Brizola contra tudo e contra todos foi eleito governador do estado do Rio de Janeiro em 82 pelo Partido Democrático Trabalhista. Vamos conferir uma questão sobre esta temática. Vamos lá. O processo de redemocratização do Brasil avançou em 1979 com a extinção do ato institucional número 5, o AI-5 e anistia política. Ele foi de certa maneira, de certa forma consolidado em 1982. O que é que aconteceu no ano de 1982 de importante no Brasil? O Brasil perdeu a Copa lá na Espanha, perdeu para a Itália 3x2, aquele time maravilhoso de Tele Santana que tinha Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão. Não, não é isso. Em 82 importante aconteceu, pessoal, eleições diretas para governadores dos estados, eleições essas que foram vencidas, quem saiu-se vitorioso, foram políticos da oposição. Lembra que eu falei? Em Minas Gerais, Tancredo Neves foi eleito. Em São Paulo, Franco Montoro. No Rio de Janeiro, Leonel Brizola. Muito bem, então, o que aconteceu no ano de 1982 importante no Brasil? Nós temos as eleições diretas para governos estaduais. A alternativa correta é a letra C de casa. Agora, a gente fala sobre a campanha das diretas. A emenda Dante de Oliveira, deputado federal do PMDB de Mato Grosso, que apresentava a proposta que deveria ser apreciada pelo Congresso Nacional, a proposta de eleições diretas para presidente da República. a campanha das diretas, já o lema eu quero votar para presidente, ganhou as ruas e teve um grande movimento de massas, uma grande mobilização social que atingiu praticamente todos os estados brasileiros, mobilizou praticamente todas as capitais brasileiras de então. Infelizmente, pessoal, infelizmente, o que aconteceu? a emenda foi rejeitada pelo Congresso Nacional, não conseguiu um número suficiente de votos para ser aprovada em 1984. Vamos conferir a questãozinha aqui, já está na sua tela. Em 1983, teve início uma campanha que contestava frontalmente a legitimidade das eleições indiretas. era a campanha das diretas já. A campanha ganhou as ruas inicialmente sobre a direção nacional do PMDB com comícios que, a princípio, acanhados, conseguiram reunir em abril de 1984 mais de 500 mil pessoas na Candelária, no Rio de Janeiro, e mais de um milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú em São Paulo. A sociedade se empolgava e entusiasticamente aplaudia a campanha. A campanha citada teve como desfecho, qual foi o desfecho da campanha das diretas? Teve toda essa mobilização, foram realizados vários comícios em várias capitais brasileiras, alguns marcantes, como no Rio de Janeiro, e em São Paulo, mobilização intensa da sociedade, mas ao final desse processo, a emenda Dante de Oliveira, a campanha das diretas já, acabou o quê? Rejeitada pelo Congresso Nacional. A emenda constitucional favorável à eleição foi derrotada, infelizmente. Alternativa correta, está aqui para você, alternativa E. E finalizando, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o governo do presidente Fernando Collor, porque, olha só, em 1985, 1985, temos o início da chamada nova república no Brasil. Início da nova república, aí nós vamos ter o governo do presidente José Sarney, com a elaboração de sucessivos planos econômicos que visavam combater a inflação no Brasil, mas que não deram certo. E aí, em 1989, depois de 29 anos, depois de 29 anos, o Brasil teve direito, a sociedade teve restabelecido o direito de voto para presidente da república, onde vários candidatos apresentaram seus nomes para apreciação popular, e onde saiu-se vitorioso Fernando Afonso Collor de Melo, presidente Collor, que esteve à frente do Executivo Federal até 1992. Então, olha só, em relação ao governo de Fernando Collor, ele foi eleito pelo voto direto em 1989. Inúmeros candidatos, acho que 23 candidaturas, se não me falha a memória, é candidato demais, pessoal. Fernando Collor, Luiz Guimarães, Paulo Maluf, Mário Covas, Afonso Camargo, Marronzinho, Enéas, Lula, Brizola, e tantos outros, nem lembro mais quantos candidatos naquela época, muitos candidatos, e saiu-se vitorioso no segundo turno, Fernando Collor de Melo, você vê, o Brasil ficou 29 anos sem eleger um presidente da República, e quando elegeu, elegeu Collor, são coisas da vida. Collor lançou, no dia que assumiu a presidência da República, o chamado Plano Brasil Novo, que ficou mais conhecido como Plano Collor, é um plano que promoveu o confisco da poupança, um plano anti-inflacionário também, que não deu certo ao longo dos anos 80. Não é à toa que os anos 80 ficaram conhecidos como a década perdida. Nós entramos nos anos 90 com o Plano Collor, outro mal fadado Plano Econômico brasileiro, que também não deu certo. Collor foi acusado de corrupção e de tráfico de influência e acabou sofrendo um processo de impeachment no ano de 1992, sendo afastado da presidência da República e tornando-se inelegível pelo prazo de oito anos, sendo substituído pelo vice, o vice-presidente Itamar Franco. Vamos para a questão aqui, pessoal. Em 1989, depois de 29 anos, a sucessão presidencial foi realizada por eleições diretas, num contexto histórico de redemocratização do Brasil. No entanto, grande parte da população ficou decepcionada porque o presidente eleito, vamos lá, alternativa A, usou a máquina do Estado para favorecer deputados dos senadores em troca da aprovação de emenda constitucional para garantir sua reeleição. Não, esse não foi ele, não, esse foi outro. Foi outro o Fernando, não foi o Collor, não. Letra B, fez acordos políticos com os parlamentares visando aumentar de quatro para cinco anos o seu mandato no Poder Executivo Federal. Não, esse não foi Collor, esse foi um do bigodão, esse que falava brasileiros e brasileiras, aquele um do Maranhão, sabe? Aquele do Maranhão. Letra C, não pôde assumir o cargo pois na véspera da posse foi internado às pressas cabendo ao vice-presidente o efetivo exercício do poder político. Não, esse aí é Tancredo Neves que faleceu e não assumiu a presidência da República. Letra D, teve seu mandato interrompido pelo Congresso Nacional após as denúncias da existência de um esquema de corrupção que favorecia o presidente. É o esquema PC Farias, PC Collor, tráfico de influências. Letra D, está correto, letra D de dado. E letra E, fechou o Congresso Nacional ampliando os poderes do executivo que passou a legislar por meio de decretos-lei de medidas provisórias. Esse é outro cara aí, não foi o Collor, não. O Collor teve seu mandato suspenso, sofreu o processo de impedimento que a gente chama juridicamente de impeachment. Foi no ano de 1992. Ufa! Um dia, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lutaste. Olha a dica que deixa o nosso grande Freud. É! Freud explica. Vai valer a pena, guerreiro. Continua a sua luta, hein? Estudando com determinação. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, pessoal! Tchau!